Mais de 500 milhões de reais estão à espera dos donos Este dinheiro é do PIS-PASEP de 2020 Quase 500 mil e 60 mil trabalhadores esqueceram de sacar a grana Tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada ou com um servidor por no mínimo 30 dias consecutivos ou não em 2020 e está no Cadastro Nacional de Informações Sociais há pelo menos 5 anos Neste caso, o primeiro emprego com carteira assinada deve ter ocorrido em 2015 ou antes Também precisa ter recebido até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no ano base o que corresponde a R$ 2.090 A grana vai ficar disponível até o dia 29 de dezembro Consultas sobre o PIS podem ser feitas pelo número 0800 726 0207 Repetindo 0800 726 0207 Reportagem Rodrigo Santos